Oi pessoal, tudo bem com vocês? Vamos lá para a nossa história de hoje. E a nossa história de hoje se chama A Vassoura Mágica e a Fada Encantada. E quem escreveu foi a Nádia Aguiar e as ilustrações de Eurico Bivar. Vamos então conferir essa história. A Vassoura Mágica e a Fada Encantada Era uma vez uma vassoura mágica que apesar de ser mágica sentia-se abandonada. Ela vivia a varrer o chão ou, quando não, era posta atrás da porta para as visitas indesejadas irem embora mais rapidamente. Mas, apesar de tudo, ela sonhava. A vassoura tinha um sonho difícil, mas não impossível. Ela sonhava voar por cima das árvores, dos pássaros e das nuvens. Porém, para isso acontecer, tinha de ouvir umas palavrinhas mágicas. Palavrinhas de gentileza, ditas por criancinhas sabidas e educadas. No entanto, onde ela vivia, as crianças não passavam perto. Um belo dia, apareceu uma fada encantada. Ela vivia à toa, sem varinha de condão, sem amigos, sem alegria, sozinha. De repente, viu aquela vassoura diferente, colorida, enfeitada, mas tristinha e abandonada. Logo, se imaginou em cima dela, voando feliz, numa liberdade nunca antes experimentada. Sem saber, as duas tinham o mesmo sonho. Então, ela se lembrou da lenda das vassouras. Essa lenda dizia que a vassoura tinha de ouvir crianças dizerem palavras de gentileza para poder voar. A fadinha levou a vassoura para onde várias crianças estavam brincando e pediu que elas falassem as tais palavrinhas mágicas. Todas começaram a gritar. Por favor! Obrigado! Com licença! Desculpa! E a fadinha, à toa, foi repetindo com as crianças. Com licença! Dona vassoura, desculpa incomodar, por favor, voa comigo sem destino, para qualquer lugar. E antes mesmo de a fadinha terminar, as duas já estavam voando. Só se ouviam os gritos da fadinha. Obrigada! E as duas começaram a voar para o norte, para o sul, para o leste e o oeste. Iupi! Para cima, para baixo. Oba! De ponta cabeça. Uepa! Polando, girando. Ufa! A fadinha estava tonta com tantos malabarismos daquela vassoura mágica. Ela não estava nem acreditando, voando por cima do luar. Que maravilha! As duas não estavam mais se sentindo sozinhas. Como era gostoso ter amigos, ter alguém para brincar. E assim, elas foram pelo céu afora. E elas riam sem parar. E nem precisava conversar. Só sentir o vento no rosto e uma sensação diferente de liberdade. Mas espere aí! Alguém veio dizer que só quem voa em vassouras são as bruxas. Se ela quisesse continuar voando com sua mais nova amiga, teria que virar uma... Uma bruxa? Ela, logo ela, ser uma bruxa? Com caldeirão, poção mágica, dentes de ratos, asas de morcego... Então, ela decidiu uma decisão decisiva. Não ficaria mais sem amigos. Não seria mais uma fadinha à toa. Então, colocou botas roxas, chapéu e um vestido preto super, ultra, hiper moderno. Agora, ela seria uma bruxinha. Mas, uma bruxinha boa. E fim, essa foi a nossa história de hoje.